Tom Pires, volume 3 Você vai de gerar a porta aberta para o nosso encontro Também eu não te dou enquanto, tem jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar desfazando, seu marido não voltar Eu sei que você tava carente, mas já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Olha sempre meu WhatsApp, conta o teu vontade Se sente saudade, se sente carente Lembra da gente, me chama que eu vou Pelo sopa da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chaleiro Ou na tua cama A gente faz amor A gente fez amor Tom Pires, na pegada desejada do forró Você vai de gerar a porta aberta para o nosso encontro Também eu não tô em encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar desfazando, seu marido não voltar Eu sei que você tava carente, mas já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Mas você tem meu WhatsApp, conta o teu vontade Se sente saudade, se sente carente Lembra da gente, me chama que eu vou Pelo sopa da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na tua cama A gente faz amor A gente faz amor É pra dançar, moçada Chama Auwea Auwea Auwea